Esse nunca leva. Barruzinho, agora me diga qual é a capital do Mato Grosso do Sul. Professor Pepeu, a capital do Mato Grosso do Sul é Maracanã. Não, 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 barulho. Você tá igual o Chubiruba? Claro que não, a capital do Mato Grosso do Sul. Você falou o quê? Maracanã. Porque Maracanã é campo grande. Então, Maracanã é o maior, é campo do Brasil. Campo grande. Maracanã é muito bem, barulho.